Onde ela tia o fogo teria um fogo se mandar Tinha mania que tudo que tiver Na sala de que se caleram que eu vou dar tudo Ninguém mais podia conversar Tem o modelo da 6, o modelo da 7 Tem o seu trabalho da 7 pra conversar Ai, 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 ai Sai de mim, sai de mim, sai de mim Tchau! Tchau.